Olá, bem-vindos a mais um vídeo e vamos de informações sobre a família real. O príncipe Harry não poupou ninguém com sua autobiografia, enquanto revela os conflitos dentro de sua família, perdendo a virgindade aos 17 anos, abatendo combatentes no Talibã e seus mecanismos de enfrentamento após a morte de sua mãe. O livro de memória, Spare, também revela que Harry acredita que a falecida princesa Diana falou com ele por meio de uma mulher não identificada, enquanto ele detalha a profundidade da divisão com seu pai, o rei Charles, e o irmão William, príncipe de Gales. Se acomoda aí que vamos fazer um resumão aqui do livro do príncipe. As primeiras cópias do livro foram colocadas à venda na Espanha, cinco dias antes do lançamento oficial, enviado a repórteres de todo o mundo em busca de detalhes do conflito do coração da monarquia britânica. Os meios de comunicações britânicos, que afirmaram ter obtido cópias do manuscrito na quinta-feira, horário do Reino Unido, relataram revelações de que Harry se refere a Camilla, a rainha consorte, como a outra mulher, que ele se perguntou se ela seria uma madrasta má e implorou ao pai que não se casasse com ela. Seu livro também reflete sobre como seu pai, o rei Charles, Brincou que ele não era seu pai biológico, referindo-se aos rumores de longa data de que o amante de sua mãe, James Hearty, é seu verdadeiro pai. Diana afirmou que conheceu James após o nascimento de Harry. Harry escreve sobre o seu uso de entorpecentes no passado, no qual ele disse que se envolveu para se sentir diferente. E contou que perdeu a virgindade aos 17 anos em um campo atrás de um pub em Eton. Ele também escreveu que abateu 25 combatentes do Talibã, enquanto servia no Afeganistão. E não os via como pessoas, mas como peças de um tabuleiro de xadrez que precisava ser removido. O lançamento prematuro do livro ocorre quando Harry se envolveu em uma série de entrevistas promocionais, na terceira das quais ele descreveu seu irmão mais velho, William, como seu, abre aspas, arqui-inimigo. E ele diz, abre aspas, Outro relatório diz que Harry escreve sobre uma briga física que ele diz que o seu irmão começou por causa de uma briga sobre sua esposa, Meghan, a duquesa. E em outro sinal de quão longe qualquer reconciliação entre William, Harry e Charles, a ITV do Reino Unido transmitiu um clipe de Harry dizendo que não sabia se comparecia à coroação de seu pai em maio. Diana morreu em um acidente de carro em Paris em 1997, quando Harry tinha 12 anos. E em suas memórias ele conta que uma mulher transmitiu a seguinte mensagem Você está vivendo a vida que ela não pôde estar vivendo, a vida que ela queria para você. O livro não detalha quando esse encontro aconteceu ou a identidade da mulher. Também no livro, Harry diz que dirige regularmente pelo túnel em Paris, onde ocorreu o acidente de carro fatal de Diana, para tentar entender o que aconteceu. Em um documentário da Netflix, que causou sensação no ano passado, Harry falou sobre a semelhança entre Diana e a sua esposa e que sua mudança para os Estados Unidos era algo que a sua mãe poderia ter feito se não tivesse morrido. Eita, meu povo! Conta aí, o que achou aqui do resumão do livro do Ruivo? Deixa nos comentários. É isso, meu povo, esse é o vídeo de hoje. Não esquece de deixar aí a sua opinião, que é muito importante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que sair vídeos novos. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho